Felipe, muito obrigada, mas falando desse cuidado, eu falei que a gente ia falar sobre a estrutura de Salvador, né? Mas aguarda só um pouquinho, aguarda só um pouquinho, porque esse assunto é super interessante, falar sobre a estrutura que Salvador, será que Salvador suporta uma chuva daquela que deu lá no Rio de Janeiro? Será que suportaria? Qual seria a proporção de uma chuva dessa na capital baiana, né? Mas daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso, sobre isso. Agora o assunto é preocupante. Os médicos da Bahia suspenderam hoje o atendimento ambulatorial de todos os planos e operadoras de saúde. Somente as unidades de emergência estão funcionando. O protesto dura 24 horas. Os médicos querem melhorar os valores pagos pelos planos, acabar com as interferências das empresas na autonomia da categoria e mais participação da Agência Nacional de Saúde Suplementar na regulação entre os planos e os prestadores de serviço. Vamos conversar com o representante do CIDMED, Débora Angeli, que está com o Gabriel Pinheiro ao vivo. Vamos falar com ela sobre essa paralisação que é nacional. Gabriel Pinheiro, o importante agora, Gabriel, é saber da nossa entrevistada o que as pessoas que precisam de atendimento devem fazer hoje. Pois é, Adriana, a questão é exatamente essa, até porque, infelizmente, nós sabemos que hoje os planos de saúde também geram espera. O pessoal vai, espera na urgência, espera na emergência. E agora eu vou perguntar aqui à doutora Débora Angeli. Doutora, me diz uma coisa. Com essa restrição para outros exames que não sejam urgência e emergência, não há um risco das pessoas que estejam com problemas específicos procurarem a urgência e emergência. Isso congestiona ainda mais as salas de espera. Bom dia. Bom dia. Na verdade, a expectativa hoje, no dia da paralisação, é que os pacientes todos que têm situações de urgência e emergência vão encontrar as unidades completamente abertas. O fato de hoje nós não termos nenhum atendimento eletivo, ou seja, atendimento de hora marcada, não vai fazer com que a demanda de urgência e emergência aumente. Porque, na verdade, aquele paciente que estaria procurando uma consulta com hora marcada é um paciente que não está em situação de risco. E os médicos, cada médico individualmente, avaliará a situação do seu paciente. Qualquer paciente que tenha uma situação, que o médico possa avaliar, que vai causar um prejuízo ou um dano para esse paciente, esse paciente será atendido. Que aí é um paciente que se enquadra nessa categoria. Casos graves, doutora, que, por exemplo, entram através da urgência e da emergência e acabam sendo encaminhados para outras especialidades. Por exemplo, o paciente chega com uma dor na garganta, não sabe o que é, e ao chegar no médico, o médico constata que há necessidade de encaminhá-lo para um otorrino ou que ele precisa de algum exame específico. Esses exames vão ser feitos? E veja bem, olha, o atendimento do especialista na emergência é feito através do sistema de sobreaviso. Ou seja, o médico está disponível para atender os casos de emergência dentro da especialidade. Então, os hospitais que contam com especialistas de sobreaviso, claro que eles serão atendidos, não há nenhuma dificuldade. São pacientes de urgência e emergência. E os que não têm esses especialistas? A pessoa chega, está com um problema, sentiu uma dor, é um problema cardíaco, vamos supor que o hospital não tenha esse especialista de sobreaviso. O que é, então, que acontece com o paciente? Ele vai ter que esperar? Não, ele vai fazer a rotina normal daquela emergência. Então, se aquela unidade não está capacitada para atender aquele tipo de dor, não seria porque o atendimento eletivo parou. É porque aquela unidade não tem essas características. Então, ele vai ter que transferir o paciente para a unidade que tem esse porte. Então, tudo que for urgência e emergência e derivar dela vai ser garantido. O paciente não sofrerá prejuízo. Doutora Débora, desculpa interromper, é a Adriana Quadros aqui no estúdio. Doutora, já há muito tempo os médicos vêm reclamando dessa relação com os planos de saúde. Doutora, o que de fato está acontecendo? Por que vai e mexe, nunca se resolve de vez essa situação, médicos, planos de saúde? Na verdade, Adriana, essa é uma situação que agora, para os médicos, nós somos 340 mil médicos no Brasil e 160 mil médicos que atendem a saúde suplementar aos planos. Nós temos tentado negociar há bastante tempo e o fruto dessa negociação é insuficiente para a categoria. Então, assim, nós queremos que a atividade do médico possa ter a sua contratualização, porque a Agência Nacional de Saúde, como você bem falou, ela tem uma normativa resolutiva 61 de 2004, ou seja, há 7 anos, que reza que a relação dos médicos com os planos deve ter uma data base de reajuste, um índice adequado, assim como o cidadão recebe em casa uma cartinha do aniversário do plano, o médico não recebe. E só a título de informação, a conta hospitalar inteira, apenas 10% reflete o honorário médico. Então, você vê que a situação do honorário médico, ele não é a despesa prioritária desses planos e, sem a atividade do médico, a assistência à saúde não pode se realizar. Com certeza. Só como exemplo emblemático, um eletrocardiograma, que é aquele exame que vai poder dizer como é que o seu coração está e o que daí vai derivar, os planos têm pago de 10 a 20 reais para o médico. Um exame de preventivo ginecológico, que se chama colposcopia, 16 reais. Um parto fica de 160 a 280 reais. E para você ter uma ideia, se desse parto cesariano vier um, dois ou três bebês, o valor é o mesmo. Então, você teria aí num parto de gêmeos, o médico recebendo 80 reais por esse parto. Doutora, uma dúvida para que o nosso telespectador compreenda a diferença. A senhora citou aí alguns valores, todos eles muito baixos, temos que reconhecer. Mas só para dar uma ideia, pode dar uma comparação com qualquer um deles. Se fosse por um sistema privado, como é que aconteceria? Veja bem, por exemplo, hoje uma consulta particular está em torno de 150 reais. Então, os médicos, pela classificação brasileira hierarquizada de procedimentos, querem definir um valor eticamente aceitável. E nesse momento, nós consideramos que esse valor fica em torno de 72 a 80 reais. Nós temos aí uma defasagem histórica, ficamos mais de 10 anos sem reajuste. Nos últimos anos, temos tido algum tipo de reajuste, mas muitas vezes apenas em cima da consulta, ficando inúmeros procedimentos sem o devido ajuste necessário. Mas esse movimento, ele não trata apenas dessa questão da valorização dos honorários. Se a gente pensar que se o médico for mal remunerado, ele não vai poder se qualificar adequadamente, se participar de congressos e ele vai acabar, pela premência da vida, acabar fazendo consultas mais rápidas, aumentando... Tivemos... Alô? Não, doutor, tivemos um probleminha no ar. Pode concluir sua linha de raciocínio. Pode falar, doutora. Certo. Então, assim, a questão da remuneração condigna para o médico reflete no tipo de assistência para que você possa ter um tempo adequado de consulta, atender aquele paciente, manter essa relação médico-paciente. Os planos também têm interferido muito na autonomia profissional, definindo quantos exames podem ser feitos por ano, o tipo de internação. Então, na verdade, os médicos hoje estão parando em protesto nacional, buscando o apoio da população, da comunidade, assim como nós colocamos até vários spots, colocando que agora é o médico que conta com o seu paciente. Nós precisamos do apoio dos pacientes para que eles entendam que situação desrespeitosa os médicos e, por consequência, a própria assistência à saúde tem passado. Doutora, uma última pergunta, né? Pelo menos, por mim aqui, não sei se Gabriel tem outras perguntas a fazer, senhora. Mas está confirmado que no dia 14, 14 próximo de abril, os médicos baianos irão se reunir para discutir o atendimento também na rede pública de saúde? É, exatamente. São dois movimentos que estão acontecendo concomitantemente. Tem esse hoje do dia 7, que é a paralisação nacional, que é da rede suplementar. E no dia 14, nós teremos uma assembleia que é relacionada ao sistema de saúde público. Então, aí vai ter, sim, uma grande assembleia e vamos definir os rumos do movimento. Pode parar? Olha bem, vai depender de como as negociações evoluam. Sempre existe a possibilidade de parar, mas sempre garantindo o atendimento de urgência e emergência. Doutora, uma questão. Então, no caso do paciente que se sinta prejudicado diante do não atendimento, é livre no país a manifestação profissional de protesto, inclusive a greve, mas ele contratou um serviço, ou seja, uma relação comercial, uma relação de consumo. Este consumidor que se sentir prejudicado, a quem é que ele pode acionar? Ele vai procurar os médicos? Ele procura o sindicato de vocês? Ou ele tem que procurar mesmo o plano de saúde? Como é que vocês estão lidando com essa questão? Veja bem, olha, eu acho que aí é como a gente colocou. A gente quer buscar o apoio da população, procuramos garantir o atendimento desses pacientes de urgência e emergência. É um dia apenas de paralisação. E eu acho que o paciente deve refletir que se ele continuar com o médico mal remunerado, com um tempo curto de consulta, com a sua autonomia profissional restrita, quem vai ser o prejudicado é ele. Então, nós pedimos à população que apoie o movimento dos médicos, que é o movimento em defesa da saúde, da autonomia do profissional médico, e que, na verdade, hoje nós não temos expectativa que nenhum paciente seja prejudicado. Todas as urgências e emergências estarão garantidas e cada médico individualmente avaliará o caso de seu paciente. Se o paciente estiver na iminência de algum risco ou prejuízo, esse médico, sem dúvida, fará o atendimento desse paciente. Doutora Débora Angeli, muito obrigado. Pois é, Adriana, o que os médicos esperam é o que nós esperamos também, que tudo dê certo e a saúde corra aí nos trilhos dentro da nossa sociedade. O que é certo é que hoje não tem consulta médica. Os médicos estão parados só atendendo casos de emergência em toda a Bahia. Nada de consulta pelos planos de saúde hoje na Bahia, repetindo só o atendimento ambulatorial que está parado, mas só o atendimento de urgência que está acontecendo por conta dessa paralisação, desse movimento dos médicos, inclusive que é de todo o Brasil. Vamos agora às notícias do nosso helicóptero, notícias aéreas, notícia no ar, notícia na terra. Sim que é bom. Bahia no ar pra você, Felipe. Cartão postal de Salvador, Farol da Barra. Oi, Adriana. Exatamente. Agora estamos sobrevoando aqui um dos cartões postais mais belos, não só de Salvador, da Bahia, mas também de todo o Brasil. Farol da Barra. E nessa região, olha só a tranquilidade. A gente que já passou por regiões onde o tráfego é imenso, como a Ola de Salvador, a Avenida Paralela, Tancredo Neves. Aqui na região de Ondina, o trânsito segue tranquilo, sem nenhum problema. O motorista que vem para essa região não encontra nenhum tipo de trânsito nessa região de Ondina. Você vê aí o Cristo. Esse percurso do Carnaval, que é bastante visitado todos os anos, com milhões de turistas que vêm a Salvador. Esse é exatamente o percurso do Carnaval, circuito Barra Ondina. E a gente está vendo aí que não tem trânsito nenhum, está super tranquilo. Quem estiver passando aqui por Ondina não vai encontrar nenhuma dificuldade e também não vai precisar testar a paciência, Adriana. É uma área comercial também, não é uma área residencial. As pessoas utilizam realmente muito pouco no horário de pique, utilizam muito pouco essa região. Mas pelo menos está tranquilo, dá para ver aí que se você comprar essa área, fique tranquilo. Está filmando aí o helicóptero da gente, é de cima da torre filmando o helicóptero trabalhando para você. Bahia do Ar, 6h30 da manhã. Bahia do Ar, 6h30 da manhã. É o horário que começa o maior jornal da Bahia. Vai até 8h40 com notícias, com imagens nunca, nunca antes mostradas da capital baiana. Olha a imagem aí, nosso comandante, comandante Camerone. Tudo bom, comandante? Bom dia, viu, meu querido? E atrás o nosso cinegrafista. Robson de Jesus, ou Robson, desculpa, mate o nome, para não errar seu nome, né? Ô, Robson, desculpa, Robson. Bom dia para você. Um excelente trabalho que você faz todo dia, mostrando a sua cidade para os seus conterrâneos. Salvador, Bahia. Imagens nunca antes mostradas. É tão bonito ver Salvador, né, Felipe? Essa região da cidade aí, já é o finalzinho do percurso do carnaval aí. Agora aqui, Adriana, já começa o trânsito, já fica um pouquinho mais movimentado. É o chamado trecho das gordinhas? Exatamente. O chamado trecho das gordinhas. Olha lá as gordinhas ali, ó. Inclusive, da Mariana, muitos estudantes aí dessa região vêm reclamando bastante de assaltos, viu? Verdade. Principalmente nesse trecho aí das gordinhas. Verdade, verdade. Há duas semanas, eu recebi... Aí tem uma faculdade, tem um colégio de... Recebi e-mail de estudantes avisando que nessa região a polícia precisa ser mais efetiva. Um estudante chegou a ser sequestrado e levado aí para uma dessas praias, onde foi... Recebeu vários socos e também perdeu tudo que tinha. A carteira, documento... E aí acabou se complicando. Então, essa região precisa realmente um pouquinho mais de atenção. Mas falando do trânsito, aí já quem está seguindo sentido Amaralina, sentido Rio Vermelho, já vai encontrando um pouquinho mais de carro na rua, mas também o trânsito vai seguindo... Está fluindo, né? Trânsito mais complicadinho, mas está fluindo normalmente. Não é complicado, tá? Não exagero. Tá bom, o trânsito está fluindo normalmente. Aí você está ouvindo... Está vendo Andina, tá, gente? Andina. Com essas imagens... Vou deixar você vendo aí as imagens. Eu vou para um breve intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Acerta o seu horário aí. Oito horas, cinco minutos, até oito e quarenta. A informação, a notícia está aqui no seu Bahia Noir, que começa de seis e meia da manhã... Que começa às seis e meia da manhã e vai até às oito e quarenta. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Daqui a pouquinho a gente está de volta. E aí 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 Obrigado.